É pessoal, será que a alegria vai voltar ao nosso sertão? Ontem, chuveu em alguma parte aqui da nossa região E agora está um ventinho diferente Ao nosso fundo, já aparecem muitas nuvens E a previsão está apontando aí para os próximos 3 a 4 dias Chuvas em nossa região Não é muita chuva, mas quem sabe, vá que aumente e o negócio melhore Aqui não choveu nada ainda Mas teve local aí, teve alguns locais na nossa região Que deu aquela molhadinha ontem à tarde Mas hoje, as previsões estão apontando chuvas e lá as nuvens As nuvens já estão aparecendo, o tempo está diferente Vamos aguardar, porque estamos aqui sofrendo bastante Já não tem mais espaço, já não tem mais água É a mesma conversa Precisamos urgentemente de chuva Essa estiagem é a maior que eu já vi na minha vida De quando eu existo Então, vamos aguardar Ter esperança que as previsões acertem E que a chuva venha Para molhar a terra seca E ajudar o sertanejo A diminuir um pouco Seu padecimento Estou aqui no meu sítio Estou ansioso Para ver a água descer pelo telhado Molhar as terras E levantar aquele cheirinho gostoso de sertão Quando a chuva cai no sertão O cheiro é gostoso demais Relax